Jacques Anquetio faz parte dos 4 maiores ciclistas de todos os tempos no ciclismo de estrada e os maiores feitos de Jacques Anquetio nascido em 1934 e foi o primeiro ciclista a ganhar por 4 vezes seguidas o Tour de France nos anos de 1977, 1961, 1962, 1963 e 1964 já a volta à Itália ele também ganhou em 1960 e 1964 e na Espanha em 1963 ainda foi o vencedor do grande prêmio das nações em 1953, 1954, 1955, 1956, 1957, 1958, 1961, 1965 e 1966 e 1966